Amigos, a principal contratação do Grêmio feita nos últimos anos, olha aí, acredito que seja a principal contratação feita pelo Grêmio na sua história, a mais dispendiosa, começa a apresentar dificuldades. Eu estou falando do caso Douglas Costa, ele foi contratado para retornar ao Grêmio e para oferecer tudo aquilo que o torcedor, que o dirigente imaginava, e também cumprindo as exigências que o jogador fizesse. Havia sempre muita discussão sobre a vinda dele, especialmente sobre as questões físicas, mas o Grêmio superou todos os obstáculos na tentativa de contratá-lo e conseguiu, e o jogador chegou e está aí, mas já frequenta o departamento médico. Vamos tratar deste assunto imediatamente, mas antes eu preciso te fazer um pedido. te inscreve no canal, ativa o sininho, vem para cá, participa do nosso canal, compartilhe o canal com os teus amigos. Esse é o canal Darcy Filhos sem off. Exato, sem off. Vamos falar então sobre a questão do Douglas Costa. Não foi falado ainda sobre este aspecto, a chegada do Douglas Costa ao Grêmio, a questão que eu estarei abordando a partir de agora, que é a seguinte, nenhuma equipe de futebol, nenhum time de futebol, nenhum atleta, especialmente, individualmente, teve tanto tempo para realizar uma pré-temporada quanto o Douglas Costa. Ele assinou o seu contrato com o Grêmio em maio, e se dizia que ele já vinha fazendo alguns trabalhos, passou todo o mês de junho, já estamos no fim do mês de julho, e o jogador não está em condições físicas. O jogador, pelo que se observa, aparentemente está acima do peso, o jogador não resiste participar de um jogo inteiro, porque não tem condições físicas, ele faz boas jogadas individuais enquanto tem esta condição, depois, já no transcorrer do jogo, se transforma em um jogador comum. Já teve uma lesão, já foi para o departamento médico, e jogadores que tiveram muito menos tempo de preparação, muito menos tempo para executar pré-temporada, não tiveram qualquer problema de lesão decorrente da falta de condição física, que não é a pancada. A pancada é outra coisa, o que pode determinar a falta de condição física é uma lesão muscular, é uma lesão de articulação, é uma lesão em que você tenta fazer alguma coisa, pensa, mas as pernas não obedecem, porque você fisicamente não tem condições de executá-la. E o Douglas Costa não realizou, olha, se realizou dois jogos inteiros, integrais pelo Grêmio, foi muito. Eu te confesso que eu não sou muito bom em negócio de estatística, mas não entrou em campo mais que sete ou oito vezes com a camisa do Grêmio. E se realizou dois jogos completos, foram muitos, e já está entregue ao departamento médico, e já está fora do próximo jogo, e já recebeu dispensa para casar, para descansar. Ele teve neste período de dois meses, pré-temporada, período de descanso e lesão. Então, dito isto, eu faço a seguinte pergunta, valeu o investimento? Vale o investimento? E que expectativa você tem? Que expectativa você tem para a produção deste jogador? É, Douglas Costa, a grande esperança, com o maior tempo de preparação que um atleta teve nesta temporada, já está no departamento médico. Um abraço.